Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone nós vamos ensinar para vocês a fazer a homologação do seu drone na Anatel e para poder fazer esse processo nós vamos usar o nosso próprio FIMI X8 SE 2020 para que você também possa fazer ou no seu FIMI ou então em qualquer outro drone se liga na coluna que hoje você vai aprender É uma honra para a gente ter você junto com a gente aqui na coluna drone mais uma vez pessoal eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso canal é uma alegria ter você aqui conosco você está chegando agora no mundo dos drones, seja muito bem-vindo aproveita o ensejo, já deixo aqui o convite, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone e venha fazer parte dessa família que não para de crescer graças a vocês pessoal, a coluna drone é um dos canais que crescem com bastante força nesse hobby que é um nicho tão pequeno de pessoas tão seletas que somos nós que gostamos e também aquelas pessoas que vão entrar também então aproveita, se inscreva, dá essa moral aqui para o canal e principalmente pessoal, se inscrevendo aqui na coluna drone ajuda vocês aí ou melhor, ajuda o nosso hobby a crescer pessoal isso é importante, a gente precisa ter cada vez mais visibilidade eu deixo para você também aqui o convite tem outros canais aí de drones, se inscreve lá também vamos fomentar aqui o nosso hobby mostrado no vídeo de hoje então nós vamos fazer aqui ensinar para vocês o processo de homologação do seu drone especificamente hoje nós vamos falar sobre a homologação de drones que a gente aqui na coluna drone a gente chama de drones premium para usuário final, para consumidor que somos nós então pessoal é o seguinte antes de começar a ensinar para vocês esse processo eu lembro vocês que o link desse drone aqui um drone desse aqui bonitinho está na descrição aqui do vídeo aproveita, tem cupom de desconto, você também pode adquirir o seu também assim como esse aqui chegou para a gente esse aqui foi comprado também eu lembro você também que eu vou fazer desse vídeo aqui como ele vai ficar comprido quem já acompanha a coluna drone sabe que eu gosto de falar as coisas mastigadas, bem devagarinho, com bastante detalhes como se fosse uma conversa ou melhor, como se fosse uma aula e aí eu procuro fazer como acaba o vídeo ficando bem comprido então dessa vez eu vou fazer o seguinte pessoal vou fazer uma espécie de cortes da coluna hoje em dia muita gente ouve podcast e vários podcast faz exatamente isso faz cortes dos vídeos então eu vou cortar esse vídeo em vários pedacinhos tá bom? e postar aqui no nosso canal para que você possa ir direto no vídeo que você precisa na parte que você precisa para você fazer a homologação pessoal, só vou falar uma coisa para vocês é mamão com açúcar fazer isso aqui tá bom? se o pessoal ficar fazendo pano preto não sei o que não, não, não facílimo tá bom? eu vou provar para vocês que é bem simples aliás eu vou deixar toda a documentação que vocês precisam aqui na descrição tá bom? faz o download envia para os seus amigos aí que vai ser vai facilitar bastante para todo mundo certinho? bom, então nesse primeiro momento aqui pessoal nós vamos então focar nesse tipo de drone premium por quê? tá bom? porque é o seguinte pessoal você o correto é você homologar todos os seus drones que não estão homologados tá? a lei, vamos dizer assim lua e crua deveria contemplar exatamente isso tem que ser homologado tá bom? ocorre que drones que a gente chama de drones home feitos em casa que a gente compra as peças e vai montando em casa é muito difícil você homologar um drone desse tá bom? por quê? porque tem várias peças de diferentes fabricantes tá bom? é impossível? não é impossível mas na prática isso não ocorre então nós vamos focar nessa categoria aqui que a gente aqui na coluna drone chama de drone premium estamos falando de qual? de filme x8 mi drone melhor filme x8 phantom 4 apesar que o phantom ele é homologado me parece que é homologado mas enfim mavic mini mavic 2 enfim enfim todos esses drones aí mais chiquetosos tá certo? bom nesse primeiro momento também eu preciso deixar clara uma coisa fundamental que precisa ser entendida tá certo? especialmente para você que está chegando agora tá? quando você recebe esse drone aqui por exemplo esse filme aqui quando você recebe de fábrica como você recebe da fábrica na verdade da loja ele não vem homologado tá certo? então você precisa fazer esse procedimento você mesmo ou então você pode até pagar uma outra pessoa certo? para fazer esse procedimento que é um procedimento simples porque é o seguinte pessoal o drone ele transmite transmite aí em uma determinada frequência de wi-fi dados e o rádio também transmite através de ondas eletromagnéticas dados e informações aqui do joystick aqui etc e tal tá certo? então a gente tem que mostrar tem que informar para para a Anatel que essas essas essa gama essa faixa de frequências elas são permitidas aqui no país e elas não vão interferir por exemplo em outras comunicações como celulares frequências aéreas entendeu? frequência de rádio telecom VHF de aeronaves etc e tal tá bom? então o que a gente precisa entender tá pessoal? eu vejo muita gente falando errado tá? não é um problema tá? mas o correto é falar o que? existe aqui a homologação na Anatel e existe o registro do drone na ANAC tá bom? então você tem que fazer essas duas coisinhas vou fechar aqui você tem que fazer esses dois procedimentos você recebeu esse drone aqui você tem que fazer primeiro eu faço a homologação desse drone tá? informando para a Anatel com base numa documentação que nós encontramos dele o drone ele está homologado tá? a gente utiliza os mesmos documentos usados pela FCC americana que é mais ou menos como se fosse a Anatel lá nos Estados Unidos tá bom? então nós temos que fazer a homologação junto a Anatel do drone para depois eu ir lá na ANAC e fazer o registro do drone eu não homologo o drone opa eu não homologo o drone na ANAC eu apenas informo a ANAC que esse drone é meu e eles a partir desse momento eles vão atribuir uma digamos assim um RG ou uma matrícula para esse equipamento aqui tá certo? então homologação e nós temos também e nós temos o registro eu não consigo fazer o registro da ANAC sem homologação e dois outra coisa importante para poder voar com esse drone eu preciso informar lá nos sarpas do DCEA que é o outro departamento então Anatel ANAC e DCEA eu preciso informar para o DCEA as minhas intenções de voo com esse equipamento aqui tá certo? também vamos mostrar posteriormente como fazer isso tá? por isso que é importante você estar já inscrito aqui na coluna do drone para você não perder essas informações que valem para todos os drones tá bom? e aí para você fazer essa informação de voo lá nos sarpas que é bem simples é gratuito da mesma forma que os outros tanto na homologação da ANATEL quanto da ANAC também são gratuitos então para poder informar lá nos sarpas eu preciso ter o registro na ANATEL ou melhor da ANAC e para poder fazer ter o registro da ANAC eu preciso ter o registro aqui da ANATEL entendeu? é isso que acontece e o que nós vamos aprender hoje aqui na coluna é fazer a primeira parte que é o registrar o drone na ANATEL tá certo? para poder fazer esse registro é bem simples como eu já falei você quer pagar muita gente faz esse processo aí só que você tem que pagar você quer pagar? pague né? eu por exemplo eu faço de algumas pessoas só que eu sou careiro tá pessoal? você quer que eu faça também? tudo bem eu posso até fazer só que eu sou caro tá? brincadeiras à parte a gente eu acabo fazendo não faço muito porque eu não tenho tempo mas você vai ver pessoal que é muito simples tá tudo mastigadinho aqui na documentação aqui abaixo beleza? então vamos começar para isso a gente vai antes de mais nada nós vamos então mostrar para vocês como fazer o cadastro no site da Anatel num sistema chamado Mosaico tá? é esse sistema que a partir desse sistema que você consegue mandar a documentação que você precisa para fazer a sua homologação beleza? então vamos lá para o site e ver como é que é fácil fazer isso aqui muito bem então vamos começar então fazer aqui a nossa a primeira parte é a fazer a identificação no sistema Mosaico da Anatel tá certo? aproveita se você está assistindo através do nosso cortes aqui da coluna por favor se inscreva aqui no nosso canal tá bom? e também por favor deixa um like pessoal que esse tipo de procedimento aqui de conteúdo dá o trabalho de fazer tá bom? então deixa um like também dá essa moral para a gente muito bem então vamos lá primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão entrar no site da Anatel você vai escrever no Google Anatel Mosaico igual está aparecendo aí na tela no primeiro link vocês clicam lá vocês vão cair aqui nesse site aqui sistema.natel.com.br barra mosaico barra login vai entrar aqui nesse site aqui e aí é simples no meu caso aqui pessoal o que acontece é que eu já tenho o que eu já faço aí o cadastro há muito há muito tempo já desde a época que era pago lembrando que esse não é mais pago tá? no ano 2020 2021 já não é mais pago aqueles 200 reais que a gente tinha que pagar um absurdo na época mas agora ele é de graça ele é gratuito então nós vamos fazer aqui eu já tenho o meu login eu vou fazer o seguinte como eu vou fazer a homologação do meu drone aqui eu vou mostrar para vocês o step by step então eu vou utilizar um cadastro vou fazer um cadastro para uma outra pessoa vou fazer logoff e depois eu vou entrar com o meu login aqui no site da Anatel tá certo? então vamos lá pessoal muito bem então vamos fazer aqui a primeira parte que é o cadastro caso você ainda não tenha o cadastro aqui no ambiente mosaico você vai vir aqui embaixo em não sou cadastrado clica aqui nesse link vai abrir essa parte essa página aqui e você vai vir aqui em SCH certo? clica em SCH você dá um confirmar e aí vamos começar aqui tipo de identidade você vai vir aqui você vai vir como solicitante rolando a tela nós vamos aqui dados gerais você vai colocar CPF ou CNPJ no nosso caso vamos colocar aqui o CNPJ eu para poder agilizar eu vou como isso aqui como vocês estão percebendo aqui pessoal dados gerais é extremamente simples você coloca o seu CPF seu nome identidade que é o RG a data de nascimento o órgão e o correio eletrônico lembrando que essa parte do correio eletrônico aqui embaixo é o seu você tem que colocar um e-mail que você usa que você tenha certeza que está funcionando direitinho para que você possa receber as comunicações que eles vão mandar e-mails para você através desse correio eletrônico aqui embaixo você coloca o seu CPF aqui clica em qualquer ponto aqui fora ele vai carregar o seu nome completo aqui também eu vou fazer isso aqui e mostrar para vocês como vai ficar muito bem então fez isso aqui agora nós vamos rolar a tela aqui para baixo tá certo e agora nós vamos aqui para a próxima parte que aqui está embaixo aqui endereço da entidade tá então eu só fiz o preenchimento aqui e agora nós vamos fazer aqui então clicando aqui em tipo você vai vir aqui em sede tá e aí você vai colocar o seu endereço tá o endereço da pessoa que está solicitando tá bom depois de ter colocado aqui todas as informações ele vai carregar automaticamente através do seu do seu CEP e aí você vai vir e clicar em incluir aqui no lado direito feito isso vai aparecer aqui nessa parte de endereços cadastrados o endereço que você acabou de colocar aqui nas informações tá bom vamos mais um pouquinho mais para baixo colocar aqui telefones da entidade nesse momento então você vai vem aqui em tipo lembrando que você tem que colocar aqui pessoal dois dois telefones você pode colocar os mesmos pode colocar os mesmos telefones tanto celular ou então telefones comerciais eu vou colocar aqui como número principal e aí eu vou colocar aqui o código do país que é 55 e o DDD que é 011 tá e vou colocar o número aqui feito isso então pessoal lembra de sempre clicar em incluir tá bom concluiu toda essa parte você vai vir aqui embaixo e clicar no botão próximo esse botão aqui também tá na parte superior aqui da sua do seu do cadastro tá bom bom pessoal então vai abrir agora essa parte aqui que é a parte de contato lá anteriormente nós estávamos na parte de entidade e agora nós estamos aqui na parte de contato quando você clicar aqui em contato na parte de dados gerais você deve colocar também aqui marcar a opção também sou o responsável técnico faz o mesmo procedimento que aqui nesse caso aqui quando tiver cargo relacionamento você pode escolher qualquer um dos cargos estiverem disponíveis aqui na listinha tá bom eu vou fazer aqui já rapidinho dados de endereço do contato também você vai fazer da mesma forma e pode sim ser o seu o mesmo que você colocou na parte de endereço do contato você também vai fazer da mesma forma tá bom que você fez anteriormente e você vai fazer você pode colocar as mesmas informações que você colocou lá atrás não tem problema tá certo todas as informações podem ser iguais tá bom eu vou colocar aqui e mostrar aqui para vocês já já lá atrás nós havíamos colocado telefones para contato como nós já colocamos dois aqui essa parte aqui você já pode deixar na parte de contato você pode deixar sem preencher que ele vai ser válido tá bom feito isso nós vamos clicar aqui em próximo depois da aba contato nós temos a aba anexo aqui também é bem simples você vai ter que preencher apenas com arquivos apenas onde está com o asterisco nesse caso aqui carteira de identidade é bem simples então porque você só vai clicar aqui em escolher arquivo vai no arquivo que você escolheu o seu documento tá certo lembrando que esse documento aqui pode ser uma carteira de motorista seu RG né etc e aí basta você clicar em anexar logo após tá certo lembrando que pra poder fazer esse mandar esse arquivo aqui pessoal você precisa ter precisa que esse arquivo né esse documento digitalizado ele deve estar em formato pdf não mais do que 10 megas simples assim clicou fez tudo aqui basta você clicar aqui em próximo após isso vai entrar aqui essa parte de declaração você vai dar um tique aqui vai ler essas informações e aí você vai vir aqui do lado direito e clicar em concluir o que aconteceu aqui pessoal é que foi enviado uma mensagem de e-mail e-mail uma mensagem deles o que você vai fazer você vai entrar lá no seu e-mail que você cadastrou aqui no mosaico e lá naquele e-mail você vai resgatar essa mensagem vai ter o link lá e você vai entrar vai cair na tela de cadastro que é essa tela inicial que a gente tem aqui no mosaico tá bom porque lá vai mostrar pra você qual é o seu o seu login e a sua senha lá pra você fazer a sua a sua a entrada aqui no site do mosaico tá certo como eu já tenho o que que eu vou fazer vou deslogar aqui e vou logar agora com os meus dados que eu uso pra fazer todas as minhas homologações dos meus outros drones vamos fazer isso agora muito bem então estamos agora no site aqui do mosaico tá certo eu já fiz o login o login no caso aqui foi o cpf né e o que você acabou de cadastrar e também aí a a sua senha que você pode fazer alteração depois se você quiser vamos lá então vamos fazer efetivamente a homologação em si então nós vamos clicar aqui na parte inferior aqui declaração de conformidade requerimento agora nós iremos aqui em filtros nós vamos aqui entidade na entidade que você acabou de fazer o cadastro tá certo e fazer a clicar aqui em cadastrar declaração bom então aqui chegando nessa parte aqui pessoal nós temos aqui solicitante é o fabricante fabricante artesanal importador importador para o uso próprio então nós vamos clicar aqui importador do produto para uso próprio aqui você vai colocar o seu cpf tá ou então você vai colocar o seu nome que você que foi utilizado na hora do cadastro aqui na parte de baixo vai aparecer os seus dados o seu nome o seu cpf e o local tem um botãozinho aqui para você clicar aqui né confirmando aquele nome e aí você vai vir aqui em salvar agora nós entramos aqui na próxima página que é a do fabricante para poder fazer a homologação você deve fazer com o nome oficial da FIMI tá certo então você escrevendo a palavra FIMI já vai aparecer aqui Benjin FIMI Technology clica sobre ela e filtrar resultado apareceu aqui embaixo as informações aqui o código do fabricante país china clica aqui no nessa pontinho aqui vamos rolar a página para baixo e aparecer agora a origem do produto nacional ou internacional nós vamos clicar em internacional você vem aqui em código do fabricante e copia o dado que está aqui na parte superior tá bom você fez isso aqui em unidade fabricante você pode já vir aqui em próximo vai aparecer essa página aqui mostrando o número de requerimento se você quiser você pode salvar esse número de requerimento eu vou dar apenas um confirmar vai chegar agora então a partir do produto nós temos aqui o modelo do drone e o nome comercial tá certo você pode nesse caso aqui pessoal apenas colocar aqui o modelo do produto qual é o nome do modelo do produto nós temos aqui uma série de documentos aqui que mostra o modelo lembrando que nós temos que fazer a homologação do drone e depois a homologação do rádio tá certo então nós vamos começar agora com esse aqui é o o o grande aqui o e man de autorização da da é o famoso FCC ID tá certo então nesse FCC ID nós temos aqui na parte que também tá embaixo aqui na descrição nós temos aqui o nome aqui né o FCC Ended Fire esse aqui é o nome né o código que representa o nome do produto firme x8 o drone tá aqui ó firme x8 se drone então é esse aqui na tela de baixo nós temos aqui o film x8 remote controller tá bom que é esse nome aqui basta você então pegar esse código aqui que tá aqui de nomes e números e letras e copiar lá e é o que a gente vai fazer agora vou colar aqui na parte modelo tá e clicar em um sinal de mais agora nós vamos colocar o controle remoto tá certo a mesma coisa agora em dados complementares nós vamos colocar aqui o tipo do produto tá e aí você vai ver aqui ó na parte de transeptor de radiação restrita clica sobre ele e ele vai carregar pra vocês aqui a categoria e descrição da categoria tá bom funcionalidades adicionais deixem não tá tudo certo tá bom e bora clicar aqui em salvar chegando agora então nas faixas de frequências tx tá bom essas informações aqui estão todas disponíveis no documento que a gente tá deixando aqui pra vocês então estão aqui disponíveis pra vocês aqui todas essas frequências aqui tá bom então nós temos aqui as frequências específicas potência máxima de saída etc e tal o que você vai fazer simplesmente copiar esses dados aqui nos respectivos nos nos respectiva nas caixinhas frequências específicas então vamos começar fazendo do drone depois nós faremos do rádio tá certo então vamos voltar lá no site do sarpas ou do do aqui do da do mosaico né e fazer essa cola aqui da faixa de frequências tx tá bom eu vou colocar aqui para agilizar eu vou colocar todas essas informações aqui caso você queira você dá um pause e já faz e confere os dados se batem aqui com a gente tá bom prontinho pessoal são esses dados aqui que você tem que colocar fácil fácil tá bom frequências aqui em tecnologias você vai selecionar aqui OFDM tá bom traço 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 e esse tipo de tipo de ondulações aqui e potências máximas também fez isso aqui clicou em incluir apareceu aqui para mim que a frequência aqui deve ser obrigatório porque é o seguinte aqui você tem que colocar o número que está aqui ou seja 5745 a 5085 e não por extenso igual eu fiz tá bom fez isso aqui então clica em incluir e agora nós faremos o que nós vamos colocar agora as informações para o rádio que também como eu já mostrei aqui para vocês estão na parte inferior vocês vão fazer a mesma coisa pronto então pessoal já está todas as informações colocadas aqui incluídas tá certo e mais uma vez só ressaltando lembrando que aqui o SAR é diferente tá bom e clica em incluir agora especificações complementares o que você vai colocar aqui basicamente você vai colocar aqui o as informações do seu drone ou seja do seu serial number o número de série do seu drone e o serial number do seu controle remoto também tá bom no caso do controle remoto nessa informação você virando o controle remoto na parte de trás você vai ver lá debaixo do controle do código de barra você vai encontrar essa informação no caso do drone você vai tirar a bateria e você vai virar sn de serial number e você tem esse serial number então vou escrever aqui serial serial number drone aí eu vou colocar aqui daqui a pouquinho eu vou colocar esse dado aqui e aí eu coloco serial number do rádio e vou colocar aqui também feito isso você vai colocar os seriais numbers dele e você vai clicar aqui em salvar tá bom depois de salvo clica em próximo é o que a gente vai fazer agora já na próxima parte na próxima aba é de laboratório nesse caso de laboratório você vai simplesmente clicar em não se aplica salvar e ir para a próxima página aqui nós vamos fazer o que nós vamos anexar os vários documentos que estão solicitando aqui nesse caso aqui pessoal são todos os documentos que estão com o asterisco aqui então certificado internacional do produto que é o famoso FCC fotos do produto identidade no caso o seu RG etc manual do produto e outros documentos opcionais além do selo Anatel tá certo lembrando que o FCC aqui pessoal ele já está disponível aqui para vocês como eu já tinha mostrado anteriormente para vocês a cópia do certificado de homologação do produto prometido pelo FCC tá bom e é exatamente da mesma forma pessoal já estão essas cópias já estão aqui disponíveis aqui tá certo é isso aqui que você vai mandar tá certo nessa primeira parte aqui então vamos lá então vamos fazer aqui junto com a gente então vamos vir aqui ó certificado internacional do produto clicou em anexo ele vai abrir seleciona abrir fez isso e está pronto pode fechar tá bom aqui você pode colocar clicar aqui ó em detalhamento você pode colocar FCC ID firme x8 tá se você quiser tá bom próximo fotos do produto essas fotos são essas aqui pessoal o que que você vai fazer você vai tirar várias fotos de lado de frente né do do seu do seu do seu drone e tal você vai tirar várias fotos dele vai colocar em um arquivo pdf tá bom lembrando que esse aqui pdf não pode passar de 10 megas você já manda aqui também pra eles tá bom e é o que nós vamos fazer também agora mesmo tá bom lembrando aqui o meu deu 1 só como eu fiz através eu peguei um word coloquei no jogo tirei as fotos reduzi o tamanho delas através do fotofiltro e aí depois eu simplesmente anexei e montei ela através do word é isso aqui que salvei em formato pdf foi isso que eu fiz tá bom pessoal então beleza vamos fazer isso também fotos do produto você vai clicar novamente aqui fazer o mesmo processo lá tá fotos do drone abrir e aí depois de depois de carregado você vai clicar em fechado então você vai colocar fotos firme x8 2020 identidade você vai fazer vai colocar aqui no caso a sua carteira que você a cht ou cpf né nesse caso a identidade é o a carteira de identidade que é rg eu vou colocar então a minha cht nesse caso vou colocar minha cht vou aqui identidade cht cht motorista tá bom próximo item lembrando que se você quiser anexar mais alguma coisa você pode clicar aqui ou então você pode vai duplicar a linha ou então você pode clicar no x vai remover se você quiser errado isso aqui tá bom se você colocar errado ou então você vai clicar nesse x aqui também manual do produto o manual do produto é o manual que você pode baixar em qualquer lugar na internet que é o manual mesmo efetivamente do drone tá certo eu vou colocar aqui o manual do filme x8 em inglês tá bom me parece que tem um arquivo em português eu vou colocar em inglês tá bom opa deu 50 caracteres então nós vamos colocar vamos diminuir aqui o tamanho dos caracteres vou simplesmente aqui tirar essa bagaceira aqui e já era tá bom então vamos colocar aqui novamente o manual firme x8 selo anateo aqui você vai colocar aqui o que nós vamos fazer aqui pessoal nós vamos fazer o seguinte nós vamos colocar aqui as fotos da localização aonde ficarão os selos da anateo nesse caso aqui pessoal eu vou colocar você pode pegar um papel tá não precisa fazer nada bonito pega uma folhinha um papelzinho tá e aí você vai cortar no tamanho dos selos do selos da anateo do selo vai fazer o selo vai fazer o que é o selo vai fazer o selo vai fazer e vai fazer eu gosto de eu gosto de fazer pintando aqui ó escrevo com um amarelinho verdinho aqui e tal coloca uns código zinhos aqui como se fosse o código que vai vir que é o código anac né e aí eu vou tirar foto de onde vai ficar esse selo então coloquei um aqui no drone e outra aqui no rádio e já era tá certo e é isso que nós vamos mandar lá no selo anateo tá bom então vamos clicar aqui em anexo localização dos selos, abrir localização dos selos pessoal, é o seguinte algumas pessoas disseram que você tem que solicitar a Anatel exige uma solicitação de conformidade que é oriunda lá da FIME, tá certo? então o que acontece é o seguinte pessoal, aqui como vocês veem, não pede nenhuma solicitação de conformidade, tá certo? o que é essa solicitação de conformidade? eu vou mostrar aqui pra vocês que é declaração de conformidade na verdade, né? tá aqui, ó isso aqui pessoal, é uma declaração de conformidade da FIME, isso aqui é apenas um, digamos assim apenas uma um exemplo um modelo, tá certo? como é que eu fiz eu tenho essa declaração de conformidade inclusive se você está assistindo agora esse vídeo já faz o seguinte pra evitar dor de cabeça já pede essa budega aqui lá na FIME, tá certo? eu fiz exatamente a mesma coisa como no FIME X8 2018 eles solicitaram tinha um campo mandando mandar isso aqui tá certo? o que eu fiz? eu pedi também agora pra o 2020 também pra evitar de voltar processo, tá certo? como é que eu fiz? eu simplesmente escrevi aqui um texto esse texto aqui que está na tela de vocês tá bom? se vocês quiserem vocês também eu recomendo fazer tá pessoal? eu recomendo fazer pra evitar de voltar essa declaração você vai entrar aqui no site da FIME vai clicar aqui em contatos message us tá bom? você vai colocar o seu nome vai colocar o seu e-mail você vai colocar um telefone e aí você pode escrever tem que escrever em inglês eu sugiro que vocês escrevam essa frase aqui isso aqui está escrito aqui tá certo? would you like to request FIME X8 2020 drone e aí aqui se vocês olharem serial number do drone aí você tem que colocar o número do seu serial do seu drone a data eu coloquei a data também 5 de 2020 a data de fabricação serial number do rádio e a data de fabricação do rádio eu fiz assim mas só o serial number já está suficiente thank you thank you very much ok tchau coloca aqui o código e submit tá bom? lá pelas tantas a FIME vai te mandar esse documento que eu acabei de mostrar aqui pra vocês que é o exemplo de conformidade que é esse documento aqui e aqui vai vir o serial number que você pediu que você informou lá beleza? então é isso tá certo? e é o que eu vou mandar nessa parte aqui chamada de outros documentos que você julgar opcionais tá certo? é o que nós vamos fazer agora prontinho pessoal então ó declaração de conformidade feita tá ok? já fiz rapidinho aqui no Word mesmo e agora o que nós faremos simplesmente já temos tudo aqui vamos dar uma última conferida todos os arquivos que estão com o asterisco pronto e salvar dado salvo com sucesso você vai clicar em próximo em informações adicionais você vai conferir aqui se as informações estão corretas tá certo? número do CEI número do requerimento você vai simplesmente dar um próximo a parte da declaração você vai clicar em declaro lógico que você vai ler e eu sou instante cadastrado requerimento não sei o que também você vai clicar as duas opções e dar um próximo também concluir e aí você vai clicar em próximo e aí vamos chegar aqui nessa página de resumo tá certo? essa página aqui de resumo ela basicamente vai apresentar aqui alguns dados seus e o número do requerimento e só isso caso você queira você tem aqui na parte superior nós temos aqui visualizar requerimento aqui em cima visualizar requerimento nesse caso aqui pessoal não tem mais a partir de 2021 não tem mais aquela opção de você clicar lá enviar para análise não precisa já acontece de forma automática tá bom? aí o que acontece quando você chega aqui em resumo eles vão mandar pra você um e-mail igual esse aqui tá certo? informando que já está concluído com sucesso o requerimento e aí o número do requerimento vai ser gerado é esse aí etc e tal e ponto final tá certo? então pessoal bom pessoal passaram-se cinco dias úteis né? eu fiz passou o final da semana tal e agora estamos cá de volta dessa vez moçada pra mostrar pra aqui pra vocês o requerimento pronto ou seja a homologação do nosso FIME X8 2020 que está aqui tá certo? então pessoal é isso aqui é o tal o bendito da homologação na Anatel tá? vem aqui os dados esses aqui esse número aqui ó certificado de homologação intransferível na parte superior aqui tem esse conjunto aqui de X que eu coloquei aleatoriamente porque vem aqui o meu meu número oficial e tal e é esse número aqui que você vai fazer você tem que fazer duas estiquetinhas tá? você pode fazer aí imprimir na sua impressora mesmo tá? não tem problema você tem que pegar essa etiqueta com esse número aqui ó tá? recomendo você copiar aí um logozinho aqui da Anatel né? se não quiser pessoal não precisa tá? se alguém falar pra você que tem que ter o logozinho da Anatel não precisa o que precisa é ter esse número que vai vir aqui no seu certificado de homologação isso sim tem que estar fixado aí você escreve lá homologação Anatel e coloca esse númerozinho acabou não precisa essa firula aí tem pessoas que faz até negócio holográfico não isso é pra poder ganhar dinheiro tá? você precisa apenas desse númerozinho afixado no seu controle remoto e também no seu drone é e aqui tá aqui pessoal logicamente que eu editei aqui né mas vem uma folha inteira como vocês podem ver e está prontinho a sua homologação uma outra coisa que eu sugiro também moçada é o que pega essa homologação zinha aqui faz uma cópia tira uma cópia dela pode ser em folha folha de sulfite sem ser colorido mesmo e deixa dentro da onde você leva o seu drone no meu caso aqui eu gosto de levar meu drone dentro da da própria caixa que ele veio eu uso como transporte a caixa de transporte e aí eu dobrei esse meu certificado de homologação e coloquei dentro ali tem um cantinho ali que a gente consegue colocar umas coisinhas eu coloquei entre a parede da bolha que sustenta o drone e também a caixa de papelão mesmo então ficou guardadinho ali qualquer novidade eu tenho o certificado de homologação do drone sempre a mão e também claro esses dados no meu drone e também no meu rádio controle tá certo bom pessoal olha eu agradeço muito por vocês estarem junto com a gente até agora eu lembro vocês que as informações que vocês estão vendo aqui elas são válidas a partir de 2021 tá certo conforme a informação da própria Anatel não há nenhuma mudança aí ao decorrer do ano de 2021 pode compartilhar esse vídeo aqui com os seus colegas seus amigos nos grupos do whatsapp também por favor ajuda também a coluna drone pessoal dá um trabalho danado fazer isso aqui eu peço a gentileza por favor de vocês se inscreverem agora mesmo por favor deixa um like também pessoal ajuda a gente incentivar a gente sempre fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês também que vale muito a pena certo também peço a gentileza que vocês clique também e assista dê um like também nos cortes da coluna tá certo eu vou pegar esse arquivo que gerou esse vídeo tão longo aqui e vou fazer em cortes para você quando você estiver fazendo a sua homologação você vai um pouco mais específico naquele trecho aonde você está fazendo tá certo e por causa de todo esse trabalho que a gente tem a única coisa que a gente pede por favor que vocês se inscrevam deixe seu like e também clique nas notificações aproveita compartilhe esse vídeo no seu grupo no seu grupo de whatsapp e também para os seus amigos para poder se você quiser fazer a sua homologação sozinho economizar uma graninha os seus amigos também economizar uma graninha olha que oportunidade bacana Curte Drones gosta do assunto se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo Tchau